Música Aqui são as roupas, os calçados aqui, que vieram com as doações que as pessoas vêm trazendo, conforme vêm trazendo, vão organizando aqui tem o pessoal que organiza aqui as roupas, os calçados e depois que elas pegarem as roupas aqui, elas vão pegar a alimentação lá como nós estávamos mostrando antes lá Esse trabalho está sendo feito junto com a defesa civil, a prefeitura, o exército e a população em geral Agora, então, eles podem pegar as roupas agora Cada grupo vai pegando as roupas O abrigo do pessoal que não tinha abrigo de noite, o pessoal da Ronata o pessoal de outras vivas, que as casas estavam totalmente descobertas ficaram aqui, usaram aqui As roupas é por numeração? Agora nós estamos organizando assim, nós estamos colocando os jeans, os casacos de lã para o pessoal ir conseguindo, senão vai ficar um monte de roupa e eles não vão conseguir aproveitar o que necessitam A senhora aqui, organizando aqui, escolhendo as roupas que ela vai levar para a família dela Aqui tem outro aqui, lençóis também, ela está dizendo aqui lençóis, cobertores, edredons, travesseiros É, estamos aqui no ginásio, recebendo doações e agradecendo já do antemão, a comunidade mentira que vem colaborando com todas as doações que estão dadas aqui, com todos os lados da comunidade E estamos distribuindo também alimentos e roupas, colções A cidade não para, a cidade só cresce O de cima sobe, o de baixo desce A cidade não para, a cidade só cresce O de cima sobe, o de baixo desce